Lançado, obviamente, que ele vai ser lançado num local onde ele possa ter uma certa defesa, um deslocamento mais tranquilo, tá? Mas se for uma zona de conflito, vai virar um alvo fácil. Então, um dos objetivos do paraquedas ser dessa cor é pra que ele não seja visto. E no lançamento noturno, aí que fica bom, você não vê mesmo esses caras, que é difícil ver. Então, essa é uma das diferenças. Outra é em si, na atividade. Esses caras, na maioria das vezes, utilizam o paraquedas como meio de condução. Ou seja, ele saltou do avião com uma missão aqui embaixo. Ele não saltou de paraquedas pra curtir o visual. Ele saltou porque ele tem um objetivo aqui. Implantação de algum sistema, compor uma tropa que está em deslocamento e fazer parte dela. E por aí vai. Aí ele tem que esconder os paraquedas e tal. O velame, nesse caso, é apenas um meio de transporte. E o paraquedas serve, além de transportar pessoas, ele pode transportar objetos, alimentos, remédios.